Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei, que tava socando nela, que tava botando nela Que tava pegando o filme a porra da buceta dela Que tava pegando o filme a porra da buceta dela Ela tem que botar mais coisa Que tava botando... Não, 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 como é que tu fala? Que tava botando nela... É o UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem com a buceta armada Que eu vou bater com o meu píro lá dentro É o UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem com a buceta armada Que eu vou bater com o meu píro lá dentro Vem xeraca, vem xeraca, que meu píro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca, que meu píro tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, que meu píro tá solteiro Oi pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Vem xeraca, vem xeraca, que meu píro tá solteiro Vem, será cá, vem, será cá, vem, vem, vem Esse é o DJ Jô Pia E DJ Lucas 14 Então escute o que eu te falo Aê garoto, você toca pra caralho Aê piranha, esse é o DJ Jô Pau Pode vir quem é o picado dinossauro Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando firme a porra Da buceta dela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando firme a porra Da buceta dela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava pegando firme a porra Da buceta dela Não tem que botar mais coisa Que tava botando Não, 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 como é que tu fala? Que tava botando nela É o UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Que eu vou bater com meu pirula dentro É o UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem com a buceta armada Que eu vou bater com o meu piro ladesto É o F.C Da Putaria Olha e escuta o que eu tô te dicendo Então vem com a buceta armada Que eu vou bater com o meu piro ladesto Venxera cá, venxera cá que meu piro tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Venxera cá, venxera cá que meu piro tá solteiro Venxera cá, venxera cá, venxera cá vem, 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 vem E aí